Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é David e agora mais um vídeo de Red Dead Rendition Online. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Não esquece de deixar o seu like, ele é muito importante na divulgação do canal. Ativa também o sininho para não perder os próximos vídeos. Não esquece também de entrar no nosso Discord e encontrar muitos jogadores de PS4 e Xbox One. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Mostrando aí na sua tela a posição dos itens da coleção naturalista. Estou mostrando aqui a posição da Eva Marga. Hoje, pessoal, é dia 1. Dia 1, para quem não sabe, é a terça, quinta e sábado. Dia 2, na quarta e no domingo. Dia 3, na segunda e na sexta. Agora aí o ovo de garça. E na próxima posição, pessoal, vamos mostrar o pente de cerejeira. Então, pessoal, marca esses pontos no mapa. Já mostrei ao longo da semana onde eles estão, onde pegam. Tudo fácil de pegar, pessoal. Só em esse ponto que vocês vão encontrar. E aí está a posição da Madame Nazar. Hoje ela está aí no Rio Bravo. Primeiro desafio diário de hoje. Muito fácil. Você precisa limpar três armas com óleo. Caso você não tenha óleo, você pode comprar no comércio clandestino, na loja clandestina. E aí, pessoal, é só você selecionar a arma aí na roda de armas. Apertar R3 e vai começar a limpar. Limpa três armas, pessoal. E o desafio vai estar concluído. Desafio muito fácil. Só repassando aqui, escolhe a arma, aperta o R3. Vai olhar para a arma, você aperta o quadrado e começa a limpar. É isso aí, pessoal. Três armas limpas e o desafio estará concluído. Um desafio diário de hoje que pode ser bem chato é esse aqui, pessoal. Participar de um evento e matar três players utilizando o olho da morte. Você pode fazer uso de cartas aí de habilidade para facilitar. Mas, pessoal, é bem complicadinho aí. Vai depender muito dos seus adversários. Eu aconselho você a entrar no mestre do arco. É mais tranquilo. Eu entrei aqui no Barão da Ferrovia, porque o horário que eu estava julgando começou aqui o Barão da Ferrovia. É bom, mas aqui é bem disputado, pessoal. Um pouquinho mais difícil que o mestre do arco. Bom, vou colocar na sua tela os horários dos eventos. Lembrando que você pode fazer o download dessa tabela na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Pessoal, tem vários itens bacanas para download lá. Outro desafio diário dessa vez é bem fácil. Basta que você pegue uma viagem rápida. Até a reserva indígena de Waipiti. E dali você pega a estradinha descendo até Kotorra Springs. Chegou perto do Geyser, pessoal. Já vai contar o seu desafio. Esse desafio aqui se repetiu algumas vezes a semana. Eu estou achando aí que a Rockstar não está fazendo grandes alterações no desafio diário. Eles estão focando mesmo em desafios que te prendem no jogo. Faça você passear pelo jogo. E você fique preso algum tempo no jogo. Então, pessoal, mais um desafio repetido. Basta que você chegue aqui nessa região. E você vai concluir ele. Vou mostrar aqui no mapa. Kotorra Springs. Pertinho de Waipiti. Tem uma viagem rápida ali em Waipiti, pessoal. É só você vir até ali e descer aqui até Kotorra Springs. Desafio enjoado, pessoal. Matar duas Sussuarana. Seria muito fácil. Nós sabemos várias localizações de Sussuarana. Mas acontece que é aquela coisa. O jogo está nerfando animais. Eu só consegui fazer esse desafio, pessoal. Quando eu puxei uma missão de reabastecimento. Você pode tentar puxar ela. Eu estou sozinho aqui na sessão. Não tem ninguém. Aí sim, pessoal, começou a aparecer Sussuarana. Eu estou em Great Prince, pessoal. Aqui no respaldo de Sussuarana. Note que meu acampamento está ali perto. Iniciei uma missão de reabastecimento no acampamento. Fui jogado com um lobby solo. E aí eu consegui fazer essa missão aqui. Esse desafio da Sussuarana. Vou colocar na sua tela, pessoal. Todas as posições da Sussuarana. Todos esses pontos em vermelho são de respaldo de Sussuarana. Caso você tenha dificuldade, faça igual eu fiz. Faça uma missão de reabastecimento. Ou então uma missão de procurado. Reparem se você está no lobby solo, pessoal. Vai facilitar bastante. Utilizei a mesma estratégia, pessoal, para pegar o coelho. O coelho, pessoal, é o animal mais abundante de Red Dead Redemption. E no dia de desafio diário, ele simplesmente desaparece, pessoal. Então, eu iniciei uma missão de reabastecimento. E consegui caçar a Sussuarana. Consegui caçar os três coelhos. E aí também, pessoal, essas aí são as posições do coelho no jogo. Para você ver o tamanho da abundância. Também, pessoal, utilizei a missão de reabastecimento para saquear 20 inimigos aí. O NPCs. Eu consegui fazer bem fácil. Caso você não queira fazer isso, você pode ir no Porto dos Ladrões. Lá também você vai conseguir fazer bem fácil. Esse desafio aqui de saquear 20 inimigos NPCs. E o último desafio diário de hoje é você participar de três corridas. Esse aqui é um pouco mais tranquilo, pessoal. Basta participar. Você pode iniciar uma corrida pelo mapa. O ícone da bandeirinha vai apertar o triângulo ou Y. Depende da plataforma que você joga. Triângulo no Playstation 4, Y ou Xbox. Começa aí a série de corridas. Participa de três, pessoal. E o desafio vai estar concluído. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Estou separando agora os vídeos, pessoal. Quero postar aí as coleções semanais separadamente. Madame Nazar, eu vou postar apenas na comunidade, no Discord. Postei aí, você viu que eu coloquei a posição dela no mapa. Quero encurtar os vídeos, pessoal. Os vídeos estavam ficando um pouco longos aí. Vamos separar os assuntos quando for grit, quando for desafio diário. Pretendendo dar uma alteraçãozinha aí e postar mais jogos. Tenho notado aí, pessoal, que o interesse no Red tem até baixado aí na comunidade. Então, vamos aí diversificar, vamos fazer algumas alterações no canal para manter o pique de sempre aí. Muito obrigado para vocês que estão assistindo. Agradecer ao Kio, ao Chico, que estavam comigo aqui na party. E, pessoal, só tenho a agradecer a vocês. Feliz das crianças aí para os seus filhos. Um grande abraço a todos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Fique com Deus.